O PMDB, através de seu líder, de plantação, no primeiro, vai ler o nome de fato do Partido Partido. Eu, como líder do Partido do PMDB, indico o vereador Fachin Costa Borges para fazer parte da comissão. A comissão, o senhor da comissão, o senhor da comissão, e também a deputada, qualquer indicação, o nosso Partido.